Então, ministro, eu queria saber como é que o senhor vê essas críticas que vêm não só do Brasil, mas também do exterior? Bom, primeiro, um bando de consultores que viviam pendurados aqui em recursos do Ministério do Meio Ambiente, tanto recursos nacionais quanto repasses estrangeiros. Capobianco fez parte aí do Ministério, então foi um dos que alimentou essa indústria. E também está na outra ponta, que é a ponta tomadora dos recursos. Então é legítimo até, natural, que quem teve a torneira secada reclame. O fato é o seguinte, o que aconteceu na Amazônia ao longo desses 20 anos? Enquanto o senhor Capobianco, a Marina Silva e vários outros viajavam em Europa ganhando troféu de sustentabilidade, a população da Amazônia ficou para trás. É a região mais rica do Brasil, o principal recurso natural brasileiro, com o pior índice de desenvolvimento humano. Não é à toa que a Marina não foi reeleita lá no estado dela do Acre, que não tem saneamento, não tem tratamento de lixo, não tem nada. O que aconteceu no final das contas? Nós recebemos uma Amazônia cujas pessoas foram esquecidas. Eles se importaram em fazer projetos muito bonitos, que aliás, trouxeram dinheiro para cá para ser gasto com as suas próprias ONGs. E a população brasileira, os brasileiros da Amazônia, foram deixados para trás. Com relação ao Pantanal, novamente, estamos vendo aqui resultado de uma questão de clima quente, seco, está acontecendo isso lá, mas também, mais uma vez, resultado de visão dos chiítas, que proibiram que se usasse o fogo controlado, o fogo preventivo lá no Pantanal. Vieram fazendo uma campanha progressiva para proibir a criação de gado a pasto, gado esse que come, o capim que come vegetação, e, portanto, diminui o chamado boi bombeiro, diminui ali a incidência de incêndios. E mais do que isso, de novo, a visão chiíta dessa turma, mas que gosta de dinheiro, gosta de grandes contatos comerciais, gosta de repasse de verba internacional para as ONGs, essa turminha aí também não deixa usar o retardante de fogo. Então, ao invés da gente ter uma objetividade sobre o tratamento e o enfrentamento das queimadas lá no Pantanal, o que a gente vê é essa indústria da consultoria, indústria das ONGs, esse pessoal que fala que tem uma causa, mas está há anos pendurado comercialmente nas verbas de organismos internacionais. Então, a gente começa a ver aqui, realmente, quem são os que são dedicados à causa e quem tem nisso daí um cartão de visita comercial.